Olá, esses são os principais destaques do Folha Vitória nesta tarde do dia 29 de novembro. Nesta quarta-feira, os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram uma matéria para o aumento da idade para ingresso na Polícia Militar do Estado. Aprovada, a medida eleva de 28 para 30 anos a idade máxima para a entrada, via concurso público, no quadro de oficiais e praças. Em relação ao clima, o Espírito Santo recebeu um novo alerta de perigo potencial devido ao nível de chuva previsto. O aviso do IMED classificado na cor amarela é válido para 27 municípios. Há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. O aviso é válido até às 10 horas de amanhã. Mudando de assunto, você se lembra da bebê que nasceu com cara de brava? A pequena Isabela viralizou ao nascendo dia 13 de fevereiro de 2020 e desde então continua fazendo muito sucesso. Ela se tornou uma garota forte e sorridente que atualmente tem mais de 9 mil seguidores em seu Instagram. Confira nossa matéria no portal folhavitoria.com.br Muito obrigada e até a próxima!